Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a rezar, o Evangelho de Lucas tem uma especificidade, ele com muita frequência apresenta Jesus em oração, pelo menos nove vezes explicitamente, São Lucas quase que interrompe o ritmo da sua narrativa para dizer que Jesus estava orando e quando Jesus rezava, as pessoas ficavam fascinadas, o Evangelho de hoje nos mostra isto, ao ver Jesus em oração, os discípulos então, Senhor, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou aos seus discípulos, ensina-nos, Senhor, a rezar, esse pedido brota do coração dos discípulos ao ver Jesus que reza, a humanidade não sabia como falar com Deus, porque para falar com Deus não é necessário aprender uma língua diferente, russo, sânscrito ou árabe, para falar com Deus é necessário ter um coração diferente, para falar com Deus é necessário aprender mesmo a rezar, mas não há oração sem um transplante de coração, porque no fundo, no fundo, só existe um único que pode rezar, é Ele, Deus que se fez homem, por quê? Porque ao se encarnar, o Filho de Deus trouxe aqui para a terra um pouco daquele hino que é dirigido a Deus, daquele louvor, daquele cântico de louvor que é entoado nas moradas celestes, é isso que nos diz o Papa Paulo VI na Constituição, laudiscântico, com a qual ele instituía a reforma da Liturgia das Horas, é interessante esta intuição, Deus veio a este mundo para que o homem tivesse um coração com o qual pudesse orar, é o coração de Jesus, somente o coração de Jesus é capaz de orar e é por isso que São Paulo então nos diz, nós não recebemos um espírito de escravos, nós recebemos um espírito de adoação filial, ou seja, o Espírito Santo derramado em nosso coração gera em nosso coração o coração do Filho Jesus e somente Ele, mais ninguém, somente Ele pode dizer Abba, Pai. Meus queridos, este pedido dos discípulos dirigido a Jesus é um pedido muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Orar, ensina-nos a orar, quer dizer, Senhor, realiza em nós a transformação necessária para que possamos orar, porque nosso coração, miseravelmente, infelizmente, é o coração de uma Marta, um coração perdido entre as panelas da cozinha. Quantas vezes nós vamos rezar e a nossa imaginação, a nossa atenção é arrancada, levada para longe através de tantas preocupações e inquietações? Deus é a razão de ser da nossa vida, mas nós não sabemos disto, o nosso coração, quando quer parar para rezar, o que ele faz é ficar disperso, jogado de um lado para o outro como um barquinho num mar revoltado, uma hora eu penso na conta bancária que eu tenho que pagar, outra hora eu penso no desemprego, outra hora me preocupa a saúde, outra hora é a família, outra hora é o telefonema que eu tenho que responder, outra hora é o trabalho que eu tenho que realizar. Tantas coisas são mais importantes e parecem prioritárias, parecem muito mais importantes do que aquele tempo que eu estou, aspas, jogando fora quando rezo. Jesus nos ensina a orar, Jesus faz o transplante de coração que nos torna capazes de orar, somente Ele, só o coração dEle é capaz de dirigir ao céu o clamor verdadeiro, Abba, Pai. Por isso, peçamos o Espírito Santo, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra, não somente renovareis o meu coração, me dareis um coração de filho. Abba, Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.